Garçom, aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar, centenas de casos de amor. A música Garçom, ela foi escrita no ano de 1987. Embora todo mundo pense, acredite que a música Garçom foi escrita para um garçom, porque o Reginaldo gostava de frequentar e de cantar bares, não. Ela não foi escrita para um garçom. Mas um amigo dele, cantor e compositor, Luiz Carlos Clay, chegou para ele e falou o seguinte, Reginaldo, estou usando uma música para gravar, para estourar. Faz uma música, você que compõe tão bem. Com a música nas mãos, Luiz Carlos olhou e falou, pô, não é bacana, mas Garçom, levou para a gravadora. A gravadora falou não. E para matar a tristeza, só mesa de bar, quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu negar...